No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma boa notícia para quem sonha em trabalhar no Serviço Público Federal. O projeto de lei do orçamento da União de 2025 autoriza 53 mil novas vagas no governo federal que reserva 2 bilhões de reais para novos concursos. Mais informações agora com o repórter Carlos Silva. Os caminhos para a realização de um sonho para quem quer entrar no Serviço Público Federal estão abertos. A proposta orçamentária de 2025 que chegou ao Congresso Nacional prevê um volume de recursos de 2 bilhões de reais para a abertura de concursos voltados à contratação de novos servidores do governo federal. O projeto de lei dispõe ainda sobre autorização para a contratação de 53 mil 599 pessoas para o Poder Executivo dos quais 46 mil 882 são para banco de professores do Ministério da Educação, sendo as demais vagas, ou seja, 6 mil 717 para outras áreas da administração federal. Segundo o secretário de orçamento federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Cleiton Luiz Montes, o volume de verbas já está reservado, mas ainda não está definido exatamente quais concursos e cargos serão ofertados no ano que vem. Uma das áreas mais carentes em termos de quadro de pessoal é a Previdência Social, que nos últimos 10 anos teve um elevado número de pedidos de aposentadoria, sem que na mesma proporção houvesse reposição de vagas nas agências do INSS. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Eu vou continuar falando sobre o orçamento da União antes da chegada do jornalista Beto Almeida, porque o Sátrio Salles chega agora com informações sobre o projeto de lei da proposta orçamentária que já se encontra no Congresso Nacional e tem uma estimativa de aumento de despesas na área da Previdência Social. Sátrio Salles. Os dados apresentados pelo governo federal nesta segunda-feira mostram que a Previdência Social terá um aumento de R$ 71 bilhões e R$ 100 milhões e puxará a alta de R$ 132 bilhões e R$ 200 milhões das despesas obrigatórias do orçamento de 2025. Esses números estão no projeto de lei enviado pelo Poder Executivo e que tratam das estimativas de receitas e despesas do próximo ano. De acordo com as regras do arcabouço fiscal, a elevação do limite de despesas será de R$ 143,9 bilhões no orçamento de 2025. Com o aumento das despesas obrigatórias em R$ 132,2 bilhões, sobra um espaço de R$ 11,7 bilhões para o aumento das despesas discricionárias. O projeto de lei, que trata do orçamento, prevê ainda um crescimento de R$ 36,5 bilhões em despesas com pessoal e encargos sociais, R$ 11,3 bilhões em gastos obrigatórios com controle de fluxo, R$ 6,6 bilhões com BPC, o benefício de prestação continuada, e R$ 6,5 bilhões em abono e seguro-desemprego. Segundo ainda os números apresentados na proposta orçamentária, o volume de recursos destinado aos pisos salariais das áreas da saúde e educação, previstos na Constituição, crescem de forma mais acelerada do que o restante das despesas e, juntos, terão em 2025 um aumento de R$ 18,8 bilhões. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, dois assuntos trazidos pelo Carlos Silva e também pelo Sátiro Salles que despertam o interesse de muita gente. Primeiro, essa proposta do governo federal em abrir novos concursos públicos, em realizar concursos em 2025, porque quando a gente fala na contratação de pessoal, tem muita gente estudando, se preparando para ingressar no serviço público. E, ao mesmo tempo, do outro lado, tem essa carência que é elevada em determinadas áreas, como, por exemplo, como bem citou o Carlos Silva, a área da Previdência Social, que tem um déficit superior a 15 mil vagas nos quadros de pessoal do INSS. Na outra ponta dessa história, também como debate na agenda do Congresso Nacional, está a proposta orçamentária de 2025, com estimativa sobre o aumento das despesas na área da Previdência Social. E, ao mesmo tempo, o jornalista Beto Almeida proposta também para aumento da arrecadação tributária, o que vem gerando, desde já, conflitos entre parlamentares que se opõem ao aumento da carga tributária. A proposta de orçamento da União já está no Congresso Nacional e os deputados federais e senadores terão, até o dia 30 de dezembro, para apreciar o que o governo quer e deseja e que os congressistas imaginam ser o melhor para o país, em termos de receitas e despesas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luziano, esses números relatados aí acerca do orçamento, pelo menos as projeções, o projeto orçamentário para a União no ano de 2025, levantam, lógico, alguns questionamentos, principalmente em relação às estimativas de projeção de despesas e também de receitas, para ver se esses números são críveis, ou seja, se tem projeções que a gente dá para dar credibilidade nos números que são colocados. Porque lembre-se, é uma peça orçamentária, ela trabalha em cima de estimativas, é um equilíbrio que se procura numa peça orçamentária para que ela não seja, na realidade, uma peça de ficção. Então, assim, na realidade a gente não sabe exatamente como vão se comportar esses números de receitas e de despesas no ano que vem. O governo faz uma projeção, essa projeção pode se confirmar, pode não se confirmar. Muitas coisas aí que estão colocadas, o próprio governo trabalha, inclusive, na aprovação da elevação de custos e principalmente de cobrança de impostos. Essa é uma peça que está incluída exatamente isso. O governo disse que vai ter que cobrar mais impostos para poder cobrir essas receitas que estão previstas. Mas aí tem um detalhe também que a gente precisa entender, que é o seguinte, ele, na realidade, tem a preocupação, principalmente agora, de convencer o Congresso Nacional de que essa peça aí, ela vai traduzir a realidade do país para 2025. Muitas coisas, a gente observa aqui o seguinte, olha, o governo está destinando esse valor todo para a contratação de concursos, para a realização de concursos públicos. A notícia, como você disse, é boa. Ela é boa, porque nós sabemos, inclusive, que nós temos hoje uma carência, uma deficiência de pessoal em vários órgãos da União, do poder executivo como um todo. E aí sim, você observa, por exemplo, a gente já pensa logo na Previdência Social, que está em greve, que um dos pontos questionados na pauta de reivindicação dele é exatamente a contratação de servidores, mas o volume maior está concentrado, inclusive, também na contratação de professores. Lembrando que esse orçamento, ele não trata só do executivo, ele trata também de contratações de servidores para o poder judiciário e também para o poder legislativo em menor parte. Mas aí está incluído todo o arsenal, vamos dizer assim, de vagas deficitárias nos três poderes da União, do executivo, do judiciário e do legislativo. Então, você imagina o quanto que isso ainda vai ser destrinchado, que vai ser analisado, que vai ser colocado na Câmara Federal e também no Senado para poder aprovar esse orçamento. Uma coisa é certa, Luziano, o orçamento, inclusive, quando a gente fala ali, ele falou que tem um espaço muito curto para as verbas discricionárias. Aí a gente fica se perguntando, poxa, essa questão das verbas discricionárias são aquelas despesas, Luziano, que não são obrigatórias, mas que o governo, de fato, tem que também ter espaço para cumprir com a sua meta dentro desse arcabouço que ele precisa fazer também de outros investimentos. E sobrou muito pouco. É um dinheiro que o senhor se você for olhar, na previsão que o governo tem, de pouco mais de 11 bilhões de reais. Vai sobrar muito pouco, inclusive para o vale, para o famoso vale gás. Recurso jornalista Beto Almeidas, destinados, eu falei Beto Almeidas, né? Beto Almeida. Eu sou plural. É, você é um plural. Jornalista Beto Almeida, quando a gente fala sobre despesas obrigatórias e discricionárias, despesas obrigatórias, tem lá. A rubrica definida. Isso, exatamente. Já as discricionárias são aquelas despesas para investimentos que não estão... E gastos que não são obrigatórios, vamos dizer assim, que não estão lá carimbados, mas que o governo tem compromisso, como é o exemplo do vale gás, que a gente falou aqui, por exemplo. Não é uma despesa obrigatória, é uma despesa discricionária. Tanto é que o governo está vendo, por exemplo, como elevar o investimento nessa área do vale gás, sem necessariamente que isso passe por dentro do orçamento. E como é que vai ser feito isso? Utilizando, por exemplo, os royalties do petróleo. A estimativa de investimentos nessa área é superior a 10 bilhões de reais. E o governo já planeja, a partir de 2025, incluir pelo menos 20 milhões de pessoas ou elevar o número de beneficiários do vale gás para 20 milhões de pessoas.